Eu sou o anjo da vovó, olha a linda da vovó, olha que lindeza Olha, olha pra mim filha, olha, olha que coisa linda Fala, eu sou Bárbara, a princesa da vovó Que linda, olha neném, tá te filmando ainda, neném, te filmando, olha pra cá Olha pra cá que tá filmando o seu ainda, a lindeza, olha a lindeza da vovó Tiraram uma de todas as lojas Olha que linda Olha que linda Oh